Quisera ver o outro no meu lugar Alguém bem diferente de tudo que sou eu Que noites não passasse insônia a te esperar Vagando pelo quarto um cigarro após outro a fumar Eu sou qual um espelho a refletir Que nada vê na terra somente a ti Mas sei que aos teus olhos jamais eu passarei De um cão obediente a te seguir Eu sou aquele que se entregou Que só quer ter no mundo querida o teu amor Porque te adora mesmo do jeito que tu és Quer viver ao teu lado mesmo assim rastejando aos teus pés Quisera ver o outro no meu lugar Mas penso e já não quero ninguém no meu lugar Perdão querida eu peço por tudo que eu pensei Pois saiba que em meu lugar sempre estarei Perdão querida eu peço por tudo que eu pensei Pois saiba que em meu lugar sempre estarei Eu sou aquele que eu tô numa E você tem todo que eu acho que amai Tchau E você tem todo que eu acho que eu acho que não tenho